O que é o que é? De branco sempre estão, pois nunca vi de outra cor. Espalhados nesse mundão, eles e elas tiram a nossa dor. Alguns podem ter medo, mas isso não precisam sentir. Vão lhe contar o segredo se você pra eles e elas sorrir. Para cuidar dos nossos dentes, recomendo essa visita. Mas não vai cometer um engano e marcar outro especialista. Lá vai a última pista. Você já fez a sua descoberta? Essa e esse grande especialista esperam nossa boca sempre aberta.